Perfeito, esse é um assunto que está bem ligado também à questão das drogas. Aqui na casa a gente tem uma trilogia, que é o Entre Lobos, sobre segurança pública. E nesse nosso projeto a gente abordou essa questão das drogas, dos moradores de rua. E até para a minha surpresa, durante o processo de pesquisa e entrevistas, a gente entrevistou alguns moradores aqui de São Paulo, lá de Campo Belo também, eles falaram que existem ONGs que incentivam o uso das drogas, como era o nome, era... Craco Resiste. Craco Resiste. Craco Resiste e outras ONGs. Como que a prefeitura pode lidar com essas ONGs para resolver esse problema? Acho que não tem nada mais absurdo do que ter em qualquer lugar, no caso da nossa cidade aqui, um grupo de pessoas que se denominam pessoas que resistem, fazem o Craco resistir, o Crac resistir. Esse final de semana um folheto circulou ali naquela região das Cenas Aberta de Uso, e nesse folheto, depois eu posso até te mandar para vocês mostrarem aqui, que é o cúmulo do absurdo. Então, nesse folheto dizem lá, olha, em tal lugar a gente vai se encontrar para cantar, em tal lugar para usar droga, no bar não sei o quê. Aí tem lá um bar que diz, um dos encontros é num bar aqui, X bar, que eu mandei fechar o bar, porque se a gente tem um local aqui que é para incentivar o uso de drogas, por parte da prefeitura de São Paulo, não tem acordo, a gente vai fechar. Como teve uma situação de um furto que teve lá agora recentemente naquela região... Você quando? Agora, nesse final de semana, esse folheto. que a gente não pode aceitar. E aí, quem participa desse grupo é esse pessoal ligado, esse rapaz aí que incentiva a invasão de terra, né? Essa turma toda aí que defende que as pessoas têm direito a usar o Crac, essas coisas todas, né? Tem até um dos integrantes desse grupo, que tem lá público na rede social dele o fornecimento do... Cachimbo. Agora, o que que acontece? A gente precisa combater isso muito fortemente, porque o Crac, além de fazer um prejuízo enorme para a saúde da pessoa, ele prejudica os familiares daquela pessoa, prejudica toda a sociedade, né? E o que nós estamos fazendo? Um trabalho muito forte de oferecimento de saúde para as pessoas que entraram nessa situação de dependência poderem se tratar e sair dessa situação. Com relação à questão dos traficantes, trabalho da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar e Polícia Civil, de prisão dos traficantes. Foram presos, nesses últimos meses, 180 traficantes, né? E fazer a reurbanização e a urbanização dos espaços, como, por exemplo, a Praça de Cisabel, que era uma área que estava ali sendo utilizada com barracas de pessoas, tanto dependentes como de traficantes. Então, a gente fez lá um trabalho, reestruturou, reurbanizou toda a Praça de Cisabel e o que a gente está fazendo em todas essas regiões. Tem um dado importante, não queria ficar tão longo a minha resposta, mas é importante. É muito importante. Em 2016, haviam ali naquela região da Cracolândia 4 mil usuários. 4 mil. Quando o prefeito da época deu, inclusive... Era o Haddad. Na época do Haddad. Quando ele instituiu, inclusive, o Bolsa Crac, que dava dinheiro para o dependente químico, né? E o dependente químico pegava o dinheiro e ele não ia jogar na loteria. Ele ia comprar crack, porque ele era dependente químico do crack. A tese de dar o dinheiro era qual? A tese de dar o dinheiro era de ajudar as pessoas para que elas pudessem... Saia de lá e... É, saia de lá, né? E agora, a pessoa está ali numa situação de dependência química, ainda mais do crack, né? Eu não tenho nenhum histórico, Renato, de que alguém pegou aquele dinheiro e foi lá jogar na loteria para tentar fazer alguma coisa, ou que foi fazer algo, um curso, pagar um curso, né? Tomar um negócio, né? Ou foi comprar um presente para levar para a mãe, né? Uma história que a gente tem é que eles pegavam o dinheiro para consumir, comprar que fortaleceu a organização criminosa, fortaleceu o comércio do tráfico naquela região. E aí foi para 4 mil usuários. Hoje tem mil usuários. É muito, ainda é muito. Mas é inegável que houve um avanço de uma série de ações que a gente desenvolveu, da ampliação dos CAPS, que é o nosso Centro de Atendimento Psicossocial, ampliação do CIATS, que é o nosso serviço de atendimento terapêutico, com a abertura de um serviço que a gente fez, que é muito importante, que são o serviço de tratamento prolongado, o Rugby agora, que é o Governo do Estado, que a gente tem um trabalho conjunto com o governador Carcísio e o vice-governador Felício Ramut, para poder ofertar mais um mecanismo de atendimento para as pessoas que são dependentes. Fortalecimento da questão policial, fortalecimento do atendimento médico, reurbanização. E a gente está agora no momento mais delicado desse processo. Por quê? Eram 4 mil em 2016, foram saindo, 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 saindo. Hoje tem mil. Qual é o perfil desses mil? Pesquisa da Unifesp, agora recentemente publicada, demonstra que 57,4%, 57,4% estão na Cracolândia há mais de 5 anos. 39% estão na Cracolândia há mais de 10 anos. É óbvio que esse é um público que, por esse perfil, a gente tem um convencimento muito mais dificultado. Demonstra mais resistência. Muito mais resistência. Então, já está há muito tempo. A gente avançou bastante. E tem agora umas... Estão tendo prisões diariamente. Prende, prende, prende. Está fazendo falta droga. Eles ficam um pouco mais agitados. Essa ação que teve, infelizmente, recentemente, da invasão de uma farmácia, muito ocasionada por esses criminosos que vende ali o Crac de incentivar, da própria situação deles de ter falta da droga e fica mais agitado. É uma situação muito difícil. Agora, a gente precisa enfrentar. E você não enfrenta isso de uma forma que não tem um certo... Não gere um certo problema ali naquela região. Mas o que eu tenho, assim, muita convicção é que tanto eu, como o prefeito de São Paulo e o Tarcísio, o governador de Estado, nós estamos determinados a enfrentar essa situação. Seria cômodo para a gente pegar essa situação, colocar lá num canto, né, por embaixo do tapete, deixar lá um pouco escondido e aquilo ir aumentando e vida sendo... É uma pauta que tem um preço político também forte. Um preço político forte. A gente vai enfrentar um caso de... É um problema de 30 anos, é importante que a gente diga, não é um negócio que surgiu ontem, é um negócio de 30 anos, que a situação hoje está muito melhor do que estava, mas ainda tem muita coisa para fazer. E a gente vai persistir até dar uma solução para essa situação.